Então a gente vai continuar as campanhas dos Trolls aqui, né? Na última parte que a gente jogou que a gente pegou a cidade de Lachieck, dos bretonianos. A gente terminou de matar a facção aqui, os calos dentro da chama. E agora provavelmente eu vou ter que bater aqui no Arkham, porque se não eu não consigo pegar a província inteira e estabilizar isso que vêsse um saco. Então eu aproveito que eu tô aqui, e eu tô com uma renda até que decente. Eu vou puxar aqui, deixa eu ver. Tem um Troll tocado por Slanesh aqui, olha que belezinha. Tem um Troll tocado por Nurgle, vou pegar o Slanesh, imagina um Troll seduzente, Slanesh? Tem uma lembisa que deve ser? Southern Trolls Ah, pode ser, pode ser. É só pra fazer volume mesmo. Eu comi meus inimigos! Excelente! Que dá pra pegar o palácio aqui do mago antes de ter rebelião ali em cima, se der certo. Cara, pode ser, a gente só precisa achar o modelo 3D dele e dá pra não fazer se a gente achar o modelo, que é a parte mais difícil. Mas eu acho que deve ter sim. Daqui é o número 3D dele. A parte é o número 3D dele. Se der certo é o número 4D dele. De novo. Porque se der certo é o número 3D dele. Eu vou mostrar isso ai. O Lanesh é um bom nome, é o Masturbo, grande campeão do Lanesh, aí Troll, aí tem uns heróis aqui, beleza, mas herói tem que esperar, ahn, monumentos abusos, falta 3 turnos para poder melhorar a cidade, então temos que esperar, Ogrem, você venha para cá Ainda vou ver que está mais um aqui, grande dia, pode acreditar que os carinhas desse aqui, o que é esse negócio de Troll Folder, ahn, se os Trolls se sentirem para baixo, assustados ou qualquer coisa que leve a moral deles para baixo, que abaixa a moral deles, eles iam devorar essa unidade para continuar lutando por mais tempo, olha aí, Isso aqui é útil então, é para alimentar os Trolls, todos os Goblins tem isso, muito bom, gostei Até aqui pode pegar uns Trolls do Rio e vamos pegar mais um desses E aqui eu acho que vou para um monte Chifre Sangrento aqui, é que eles estão sem exército, eles estão recrutando ali em cima nos Jayser, né, vamos para cá, meu Fazer o Mark Lashacko, mas o Mark não faz sentido para Trolls ali ficar o Franco, então não tem por que fazer Pica, não perco ninguém, mas é melhor lutar para perder menos Tá, os Trolls eles vão na frente para quebrar o portão para mim Você fica aqui atrás Você fica aqui atrás Nos Trolls do Caos Trolls da Floresta fica aqui Você espera aqui Você aqui, falseta A gente ainda não tem nenhuma magia de De daninha, era para acertar os caras Tava conversando com o pessoal que fez essa facção lá dos mods, né Espero que talvez no terceiro jogo eles vão colocar para essa facção poder destruir muralha Com porrada, porque já que os Ogres vão poder, né, e os Ogres são tamanho de um Troll Eles vão colocar essa mecânica também para os Trolls Que é perguntei, é perguntei, você vai agir só para um portão, né Se cada dia conseguir quebrar muralha Mas é só no terceiro jogo que eles pretendem colocar isso Eu já mostrei Mas é diferente Que você não conhece E o que só tem aqui Os Trolls da Floresta O resto são os Trolls do Caos São os Trolls do Caos aqui com as mutações na cara E os Trolls do Caos aqui com as mutações na cara E os Trolls do Caos são os Trolls normais dos Orques E esse aqui que é um general Que é meio que um O gringor maior Uma animação de Trolls Quase quebrando Aguenta ai gente Agora passar esse bloqueio aqui é o E-C-Trisis Vamos embora É, mas tem bastante variação de Trolls Tá de boa Vai dar para fazer uns exercícios bacanas A gente ainda está no comecinho das variações de Trolls A gente ainda está no comecinho das variações de Trolls Emenda 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 Aquele Trolls de Trolls do Caos é um Trolls É uma Trolls de Trolls normal? Não, ele é um Trolls de tamanho maior Eu acredito A Manda Emenda O objetivo da campanha é diversão. Depois a gente se preocupa. Por enquanto estamos expandindo, que é o padrinho. É Goblin aqui? Vai lá bater nele, chamando. Você conseguiu. Estou errado. Isso. Se acerta o trabalho da campanha, essa... Essa circulação vai ser severa. Você vai ficar melhor, de repente. Você vai ficar melhor. Estou sendo capaz de exigir o padrinho. Você tem que jogar. Mais, mais, mais! Mais, mais! Atenção! Não pareçam! É melhor você não ficar sozinho no meio de um monte de grande não! Eles são grandes! Estão escutando! Dio potenciais! O que acontece quando eu entro em falências no jogo, todos os exércitos começam a tomar atrição no turno, torrão. Acho que também se tem pinada de ordem pública, mas eu não lembro ao certo se realmente tem, mas a atrição no exército é certeza. Qual o líder dessa facção? O chefe Uggman. Ih, caralho. Caralho, caralho para mim. Vou chamar, está preso. Vou chamar, está preso. Vai, vai, vai. Seja eu tinha pedido para ele descer. Tudo bem. Tem outros grados aqui, hein. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Aperte! Perder! Aperte! Aperte! Ok O cara está errado só para os que querem ficar esperto Aí acabou, nossa o Shaman ia morrer muito ali Certeza que ele ia morrer ali Vivaço Essa semana ainda vem mais coisa do Armor 3 Vamos pegar esse daqui E vem pegar de novo Ok, pode colocar esse daqui Coloca pilha para ganhar crescimento Aqui a gente vai colocar Coloca corpo a corpo Você vai colocar Coceira chata Pode ser Não, você quer coceira chata Ao coçar com força as axilas E cacarejando feito louco enquanto isso O Shaman projeta uma dolorosa sarna do inimigo Deve ser realmente horrível Com essa descredição É o jogo que salvou O negócio que eu aumentei a qualidade Parece que está feio para caralho igualmente É, está no alto Tem que deixar no ultring Então vai ficar bonito King of Trolls King of Trolls Esse flint tripa boa vem para cá Está aqui o Warg queixo duro Vou fazer um teste Vou aumentar a qualidade É, vou aumentar mais Eu sei Eu sei Devido a problemas de memória Essa configuração foi diminuída para não Rapaz Eu pensei é tão ruim Que eu não posso colocar o outro Que ele vai falar Não, nem existe aqui Cadê? Não Não existe Se eu colocar no alto e deixar a memória de vídeo ilimitada Eu sei que provavelmente isso vai travar lá Mas deixa eu testar O jogo está muito feio, me incomodando Pelo menos o alto Pelo menos o alto né Eu vou ver Já está chorando de codificação sobrecarregada Tô vendo aqui Mas olha a diferença velho O cara estava pixelado aqui O maluco hoje O maluco está totalmente pixelado O goblinzinho Vamo ver Vamo ver Vou deixar assim por enquanto Se eu ver que realmente está acabando muito Eu volto o jeito que estava velho Um goblinzinho tão bonitinho Vou deixar pixelado velho, tadinho Aqui Quatro trans para melhorar Tá, 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 tá Minha Tem que desafiar né Whiskeyt Senão Só tristeza Melhor pai do mundo é de Full meta Com a filha que foi tivô chamada em cachorro com certeza é um exemplo o arca já me poupou um trabalho daquele lugar em mim agora eu posso ir para cima dele sem dó não vou recrutar o ogro estou jogando de troll tem um monte de troll para recrutar o arca está indo com full stack ali para cima vou ignorar aquele full stack vou vir pegar esse cara aqui pera ai tira esse daqui vem para cá não vai dar para recrutar nada a história pica ainda vai demorar muito tempo para recuperar os troll se eu fizer essa resolução automática então vamos lá só para evitar perdas necessárias agora o plano é o seguinte eu tenho aqui quatro, oito desse troll então vou deixar quatro aqui três desse um desse esse aqui é o grupo dois tá grupo um vai atacar desse portão aqui no caso vocês são um vamos lá vamos lá vamos lá grupo dois agora vai quebra o portão e vamos fazer um ataque em wave confia não vou euiro por favor não não A gente foi quase nada pra correr Acho que eu vou mandar o Uggman e o Troll de Pedra nesse lado aqui Ele deve conseguir limpar já Que isso ai que você ta caçando amigo? Que isso mano? Que isso cara? Que isso? Que nojo Outro que o medo tira? Não sei mano Reduz a liderança Deixa eu ver se já ta aparecendo aqui Não Tá então aqui agora a gente faz o seguinte A gente afasta Entra você E dois desses Aqui também afasta Entra o Uggman Você entra uma galera E você Vamos lá Pode ficar tomando flecha aqui Destrua essa mundo Tô Destrua essa QR Code Mantenha Retiro Qu Doug Estou me Como a gente tá atacando-se pelo portão, eles tendem a ficar lá em baixo, então eu vou atirar Aí sai de boa Enquanto ele perdeu toda a liderança, ele recuperou na hora, não sei o que aconteceu Opa! Tá, calma, vem pra cá, vem pra cá, sai de perto deles Um bomb da gente limpa um monte, velho Sai de perto de mim, velho Meu amor, o cara tá me seguindo, velho Tá me seguindo por uns cavalos aqui, velho Os cavalos do caos estão de boa, enquanto a liderança deles estiver alta A liderança também é muito alta, os cachorros também, puta que pariu, muita gente, velho Aqui tem muitas coisas que afetam, que é a hora veloz, flanco exposto, retaguarda Caraca Difícil Por isso que ferrou lá, acho que agora chegou os cachorros do outro lado Vou até pegar essa arqueira aqui, velho Vou pegar esse cara aqui pra ele não dar debuff na galera em volta Ah, mas até que agora estou correndo menos, viu? Tô sentindo Ficou e ansiedade Ficou e falando Tô só querendo usar o cusco do maldoko aqui maitre, tem cinquenta cerdos cachorros me prendendo, velho Eu tenho que tirar vocês daqui, vocês estão tomando muita flecha Vocês irem mais para a direita aqui, para os caras não terem alcance E aí Junior, boa noite Beleza Ah, foi só correr um aqui, hein Tranquilo, já tem aqui o Step para trocar, hein Pô, invocaram o Chabish do meu general ainda, velho O cara já está com 50 problemas ali Só se eu conseguir meter o louco e passar aqui para o outro lado, ó Sim, aqui está Estou pronto Meu general, conseguiu Rápido, mais de terra Estimpe-se Acontece o campo Acontece o campo Correu Agora ele vai tomar dano pra caralho, correndo Caralho, velho, esse exército, velho É uma batalha muito fácil de ganhar control, caralho, bicho de luta, velho Que ódio que tem, mano Ele já morreu ou não, ele só desistiu, tá aqui, ó Acho que a gente vai querer bom, porque a gente planqueia aqui, ó Então pode voltar aí com vocês Então pode voltar aí com vocês Vai lá ajudar o Ugma Grupo 2 está sofrendo ali, ó É, vem um de vocês aqui, porque começou a correr um cara ali Fica só onde vocês vão bater nesses arqueiros aqui Como estamos aí, Ugma? Tá de boa, né O Xabi está morrendo aí já Sem muita dor de cabeça Será que ele está quase Estão chegando, gente, estamos chegando Mas assim eles estão voltando com mais frequência, tá vendo? É esperar alguém correr mesmo e manda outro para substituir, velho É isso, é o jeito de jogar com essa facção em Cerco É com o jeito até agora que eu descobri, né Provavelmente... Que beleza? Vai! Ah! Por que tem Trolls Desertos na Floresta do Deserto? Vai saber, né Podia ser regional os recrutamentos deles. Falta só esse príncipe da tumba. Deixa todo mundo aqui. Deixa só o Gugma brigando com ele. Que ele vai dar mais dano. É muito caro. Boa noite. Não vai. Eu vou te dar mais dano. Por quê? Eu vou te dar mais dano. Tá indo, tá indo. Falta só a galerinha do meio ali. Eles vão ver! Eles vão ver! Deixe-me matar! Vocados! Morreu o príncipe. E derreteu. O que eu acho? É derreteu lá. Tá lá, aí deu certo. É só achar a tática. Muito bom, muito bom. Tá, vamos fazer a estadia aqui. A região aqui é horrível, mas tem que fazer. Eu amei os inimigos. Não, põe esse daqui primeiro. Se bem que você vai aumentar a manutenção dos trolls. Eu vou mudar a pesquisa dos trolls. E muda a psicologia para todos os trolls do exército. Isso aqui seria muito bom. Ah vai, foda-se. Só que se eu perder esse negócio aqui, vai aumentar um pouquinho. Mas se mudar a psicologia vai ajudar muito, os caras não saem correndo igual um louco. Pra você, vem pra cá agora. Vamos pegar mais um desse, mais dois desse. E... pega mais dois desses. Level 3 a gente vai liberar aqui os trolls do caos, o troll do caos de armadura, os heróis, bruxo do rio, top. E o outro é só aqui. Vamos às cavernas. Tá bom, você não mexeu ainda, mas aparentemente os caras foram confederados pelo gringor. Passa aqui nesse negócio do jogo, só pra ver se teve uma unidade nova, desde que eu não joguei mais com a minha coletânea. Pra ver se tem alguma coisa diferente. Ah, mesma coisa ainda. Tanto faz, eu não vou usar vocês, também qualquer coisa ainda. Tão, eu não posso tentar. Normalmente eu tenho que ter que ir na guerra no gringor. Eu sou o maior. O Hulk, o melhor. Vamos pegar a escravação. Vamos pegar a escravação. Vamos pegar a escravação. A melhor ideia ainda. A melhor ideia. Acabou com a metade da graça da facção, ou o que? Três turnos. Aqui vai demorar um pouquinho ainda. Dois turnos aqui, eu não posso perder a montanha dos Abu, se quiser. De maneira alguma. Foi imune da psicologia? Ah, pronto. Agora pronto, o cara quer que fique sofrendo pra caramba. Dois turnos. Dois turnos. Dois turnos. Dois turnos. Dois turnos. Dois turnos. É então é, sem imune da psicologia. Como é que eu vou ganhar batalha late game? Sai louco. Tá cheio de rato pirata aqui na minha esquerdinha Eu acho que o deserto é a região inadequada, mas eu tenho que pegar, senão... Ah, eu marquei esse mod aqui, eu quis falar pra vocês, coloquei esse mod Agora, no... Sabe aqui quando você joga com os vampiros que vem umas frotas piratas que... Piratas não são piratas, mas tem os escravistas, navios mercadores que passam aí no mar Você tem que ir lá pegar o dinheiro dele, então Agora, qualquer facção que você jogar, você vai encontrar no mar essa galera passando pra lá pra cá entre os portos das facções Pra você poder ir lá e pegar espora, se você quiser, além dos tesouros do mar, então... Mais um pouquinho de... Ânimo aí pra você brincar de piratas, não só necessariamente por causa dos vampiros Arkan, venha brigar comigo, Arkan Estou pensando em ficar em marcha, mas estou com medo de ficar em marcha Estou com medo de ficar em marcha, mas não tem Ainda vou usar vocês, ogros Ainda dá pra gente colocar mais conta do seu exército, velho Você tem 8 turnos Ahn... Coloquei sangue do que pro que pra vocês? O que eu coloquei? Sangue do troll do caos... Huhn, não pega mais esse aqui, velho Tá bom Aqui um navio... Mercador do Império O navio mercador que tem gente pra caralho defendendo, mas... Legal que tem essas rotas comerciais que você pode saquear né, qualquer um pode ir lá e bater nela Gringor Será que eu quero tretar com você agora Gringor? Tem muita gente que eu tretar ainda Mas eu realmente precisaria dessa província aqui Eu podia ser seu amiguinho também né Será que eu posso fazer acordo comercial com você Seria bom eu tenho algum amiguinho já que todo mundo me odeia Só que aí você me vende essa cidade aí, pode ser? Stinking Gazer, se você me vende essa cidade aí tudo certo Cadê Fortão do Gringor? Putz, como é que é o nome da cidade agora? Cara, Gedron não é Putz, calma aí, calma aí Eu não lembro o nome original dessa cidade aqui Ela deve ser a mina de pedra amarga Fortão do Gringor 11 mil, foda-se Vambora Aí Gringor, da hora Ela me deu um negócio do level 3 Vamos fazer esse daqui Esse daqui Esse daqui E... Tô de movimento Aí eu vou pra esse cara aqui de cima Calma filho, deixa a gente chegar perto mesmo Mais perto Mais perto Você não tem amizades não né Show de bola Esse comandante tá me saqueando aqui hein velho Não gosto disso não velho Eu sou muito fã Tá, passa aí Por favor Arca não vai pra cima Vem atacar a Ogma velho Por favor Nossa tá vindo tic tac ali velho Será que eles estão em guerra ainda? Por favor Arca não vai pra cima não Ai meu Deus Por que ele vai querer ir lá pra cima Ele vai conseguir pegar um monte de cidade minha Nossa que rolê velho Se bem que o 7 tá ali perto Talvez o 7 segureira Sei lá Se eu tivesse ficado em marcha provavelmente ele viria pra cima da Ogma Mas tá arriscado velho Perder um exército que já tem unidades boas Ah o cara saiu da cidade velho Aí sim velho Deixou uma bom beijada pra mim aqui Ó Deu pra ficar em marcha e tentar defender a cidade ali velho Ah cara Ah cara só vamo Ah cara só vamo Eu não quero perder minha cidade velho Tomara que ele venha me peitar Aqui agora a gente põe level 3 Pode cobrar renda aqui Aqui Incrível renda de 50 Dá pra gente multiplicar quando a gente vai pegar A província inteira Aqui você agora pode Tem bastante montanhas que a gente pode pegar dos ratos aqui na direita hein Só bora Aí aqui a gente pode vir pra cá Pega esse lugarzinho aqui Pega esse lugarzinho aqui Pega aqui Sacola do salteador Sacola do salteador Você precisa de um lugar pra guardar os lucros roubados Como não tem calças de bolsos largos nem calças no geral Que a gente já tem uma roupa Serve essa sacola feita de couro animal Velocidade mais 10% Renda de corrente de sacos mais 10% pro exército Tá agora a gente coloca aqui o negócio que aumenta a renda Esse daqui Tem ele ali mesmo né É Pode colocar aqui E quinta anilha boa noite Beleza Pode colocar aqui a pilha de caca Ahn Tá por enquanto acho que é isso Mas aquela montanha ficou mais Level 3 mais rápido do que a minha primeira província Mas aquela montanha ficou mais Sei que eu comecei com essa província também né Falsetas subiu de level Pode colocar robô sagaz Chamando os goblins são traçoeiros e roubarão o poder de um mago inimigo Cacarejando feito loucos Bravo Aí você vem pra cá A gente vai ficar atraparando esse cara aqui Você é o boss Você é o boss Se bem que eu acho que eu vou melhorar essa aqui já pra pegar As costas de level 3 ali Aproveitar essa de level 3 né Aqui demora quanto tempo pra ficar pronto Quatro Quatro É o tipo Taka ainda tá em guerra Corre a Repance Então eu tenho um tempinho aí pra Eles desviarem o foco em cima de mim Parece uma rebelião de reis da tumba Acho que aquele exército bate Por favor Arkans Se você vai fazer alguma coisa ataque o exército do Uggman Ai ele vai subir velho Ai eu odeio ele Eu odeio ele Gente eu odeio ele Com todas as minhas forças Eu odeio ficar brigando de pé De... Não consigo nem falar gato e rato Eu odeio muito você Arkhan Quem pegou aqui? Dread King Rei terrível Tá saindo da casa dele Enh... Ela também vai sentir aquela Maria Quer ver... De... Vamos ver se eu consigo bater nessa rebelião aqui, amigo Por favor que você consiga, velho Puta que pariu, o cara não consegue Não, você consegue, velho Não é possível, não, você consegue Vamos lá lutar, não é possível Eu não acredito que ele perde isso aqui, velho Não, vamos lá Eu não acredito, velho Dê-me isso Fláter Eu acredito, hein O que vocês estão indo, gente? Não veio todo mundo aí, velho Ah, é porque os pequenos tinham subido E aí, Master, boa noite Beleza Só um minuto Tá bom Tá bom Tá bom, tá bom Não, Cláudio Secau Sporking Meu Deus Agora a gente cerca esses pequenos aqui Sucesso, ele é anti-grande, mas ele não é 2 Muito menos 4, ele tem 4 troll batendo nele Agora o outro lá que foi cercado, obviamente o cara não é Perguntinha Perguntinha Já ouvi falar de Robotube Life é mais rentante do que XCOM Não entendo o que eu disse, cara, se o jogo é mais rentante do que XCOM eu nunca vou passar perto dele Por que nada na vida é mais rentante do que XCOM Não entendo o que é XCOM Porque nada na vida é mais rentante do XCOM Não entendo o que XCOM Agora eu franquei esses cavalos aqui Vai pegar os arqueiros, vocês ficam tomando flecha e a gente vai ir embora Aqui eu preciso salvar um general, vamos lá Vai pegar os arqueiros, vai pegar os arqueiros, ajuda bastante isso Eu estou falando exatamente isso agora Você está aqui lendo sua mente Vocês estão prontos Agora vocês tomaram Tô com medo dos Uxabits Tá indo, é um troll de antigrande também ser uma boa Tendo um troll de antigrande também Tá indo, é um troll de antigrande também Aqui eu acho que não tem um troll de antigrande também Vai ser maravilhoso Vai ser pronto Esforço, pronto É pronto Vão ver Vão ver A de unidade está quase Então o general vai demorar um pouquinho Tô tipo um grupinho aqui, praticamente Acabou de virar poeira Derreteu aqui Tá derretendo aí, falei que vocês ganhavam, confio Confia Acho que eles não tinham dado o suficiente para invocar o Shabit Vamos pegar aqui Essa aqui não faz nada ainda aparentemente Talvez depois eles atualizem, vamos fazer isso aqui de reposição E aí Zoom, boa noite, beleza? Adorno de obsidiana, merecência de um gênio confiado da obsidiana negra Suficiente para ele ficar sem petis inimigos Ele vai começar a montar exército aqui, na verdade ele já começou a montar exército aqui Mas eu vou deixar ele recrutando os caras aqui Mas eu vou deixar ele recrutando os caras aqui Meu Deus está atrasando mesmo Maldito Galparazzo pode ir para o level 3 Tá, Ogryn. Você, a gente vai... Normalmente eu vou devastar só. Acho que eu vou trazer você aqui na real para brigar com... Para ajudar com esses bretonianos aqui. Aqui em cima por enquanto não tem mais ninguém que quer puxar a briga. Preciso unir meus ars de troza. Eu não estaria sofrendo para brigar com Arkham por exemplo. Sim, boss. Sim, boss. O Hulk me quer! Parem de mente, bloqueou. Vamos ver se posso fazer um boas caras para pegar eles aqui. Ekron, a gente pode ir para o level 2. Saudade de quando a gente tinha 20 mil dinheiros. Não era aquele slot que tinha para recrutar aqui? Tinha claramente três slots aqui. Algo aconteceu. Vamos ver qual vai ser o próximo drible do Arkham. Usou marcha, foi para baixo. Agora tem outro cara saquendo Laché, que acho que é o exército que ele montou lá. É o Ugma que está dando o log slot. Mas ele não está na província ainda. Declare a guerra. É mais um cara que vou ter que pisar aí no caminho. Eu jurava que os anões eu declaro guerra em mim antes, não os Orcs. Eu comi meus inimigos. Eu comi meus inimigos. E agora estou aqui comi meus inimigos. Agora estou aqui com full stack para me incomodar. Agora estou aqui com full stack para me incomodar. E agora estou aqui com full stack para me incomodar. E agora estou aqui com full stack para me incomodar. Então você pode ser da emboscada. Partiu... Atua acirrada? Essa vai esmagar todo mundo aqui. Não tem muita coisa para se fazer aqui. Vamos pilhar? Isto aqui é ótimo para eu voar deles mesmo? Vou pilhar e adeus. Eu já fiz a minha função aqui Os anões me odeio, mas estão adorando porque eu estou brigando com um monte de gente Dos orcos Tornar-se vassalo Ok, tem essa opção Só por curiosidade, tem alguém disposto? Né Os deuses me compelam de matar Não, mas eu O que é que você gosta de mim? Esse cara gosta bastante de mim, mas não preciso fazer nada de acordo com ele Faça sua oferta, mas faça-se rapidamente Não faça comigo, assista ele O cara não quer paz, ok Boss Estou até pensando em te ajudar, mas agora deixa Quanto que é melhorar isso aqui? 1.500 Vambora O que a Cidades Arábia tem ainda aqui? Ela está atacando pesado, só essa Bel Aliad O exército dela não está aqui Normalmente eu tenho que brigar com dois full stack dos 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 caras aqui do Arkham Acho que ele vai trazer aquele ali para atacar a gente Junto com o Que está ali em cima já Vamos ver, eu acho que alguma aguenta, mas é difícil Mas agora que eu vi, qual é a moeda dos Trolls? Comida Já que eles não precisam do resto Só comida Dois turnos Dois turnos Um troll de bush em cheio e não quer guerra com ninguém Olha lá, olha lá, ele vai vir Não veio Beleza Beleza Eu achei que ele ia vir com outro stack Mas pegar um só por vez é melhor ainda Repans tomou um porradão Do Tic Tac Ou do Tic Tock, né Já que está mais famoso aqui Tic Tock Tic Tock GORFING Onde você está indo, amigo? O maior desafio dessa campanha é qualquer coisa Porque eu não tenho varnição em nada que não seja o povoado principal da província Eu perco a cidade muito fácil Por isso que eu estou tentando eliminar essas galera do deserto aqui para não tomar ataque aqui atrás onde eu estou desenvolvido Vamos ver se a gente consegue pegar o Arkhan aqui Lute contra mim, Arkhan Então vamos lutar, vai Só porque você é um cara muito legal e eu te considero pacas E eu não lutei com você ainda Ah, depois eu vou colocar os Goblins em cima, vai precisar Tem uma unidadezinha legal aqui ó Que é a barca da tumba Barco voador da tumba Voador com o Zabutri aqui no barco aqui Os arqueiro em cima Na verdade é muito WTF mas é bem Warhammer Ser WTF na humanidade Vocês 3 eu vou deixar vocês atacando junto Grupo 3 tem 3 Porque vocês tiram a liderança um do outro Se eles tiram a liderança deles vocês vão dar bastante dano É mudar a arvore de habilidades dele também do Ark Bola a abrir Não se desculpe No retinante Que eles vão ter cuidado Ser Aposto Para pôr Não se desculpe Eles vão ter cuidado Eles vão ter cuidado Estão aposentos Os atosentos Os atosentos Os atosentos Agora Para essa mão Vamos ver se eu atacar os caras que estão olhando aí Aí tem um molde de Nagashi que está sendo desenvolvido aí Para o Nagashi ser jogável O Nagashi está lindo, mas eu não sei mais nada desse molde Eu tinha escutado que ele estava sendo feito, mas nunca mais vi novidade dele Faz uns meses já Espero que ainda esteja me desenvolvendo Porque eu queria muito jogar com o Nagashi Colovine, sei como é Daqui a pouco está todo mundo de feras aí Show de bola, vai lá Boa aula para você amanhã A hora de cair! Vou matar a Geo de vocês Vou pegar o Arcan Só uma assentada Vou botar essa galera aqui pra eles regenerarem Vou botar essa galera aqui pra eles regenerarem Que esperam muita vida E a barca, como é que vocês estão aí Surpreendi que vocês não caíram daí de cima ainda Sejam pronto Apenas! Apenas! Estamos prontos! Apenas! a diferença é de tamanho, olha a diferença de tamanho de um troll sulista para um troll de pedra do caos e a diferença de tamanho de um troll de pedra do caos